Estamos aí galerinha, mais uma pescaria aqui pro canal, o véio ainda tá se recuperando, hoje veio a Débora, tá vindo a Débora ali ó, fazer uma pescaria aqui de tarde, pra ver se tá uns peixinhos, nós trouxe isca de coração e queijo mussarela, dá o like aí, comenta, compartilha o vídeo, tamo junto e misturado aí, um abraço aí pro meu amigo Oliveira lá, tá lá no Rio Grande do Sul, lá Santa Catarina, tamo junto meu amigo, o Rubão aí de Minas, vamos começar aqui ó, o reparativo aqui, se liga aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É um piau, é um piau, é um piau, é um colimba, colimba não, é um piau, é um piau não, é um piau, é um piau, é um piau, vou botar isso que é menor, ação e um piau, a gente não faz, é um pão, perto de ver o car sore, que o conforto que é menor, é um piauíне não, é um pão, é um pão, mas e o mais poderoso voo até ceramicado? é só na de linha rasgou a boca como é que esse peixe está enganchado e esse peixe não vai embora é para não quebrar a hora que puxa não quebra é puxando aqui e aí 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 Mandi Escapou Oh meu Deus Oh meu Deus do Céu Escapou Epiranha Cortar minha linha Pial Mandi grande Vamos levar não daqui Hã? 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 De cabeça de perna Galera Começou a sair um mandizão só no bucho Dá o like Comenta no vídeo Compartilha E véi Alôzão pro véi aí Semana que vem Ele já tá junto com nós Com o pé rachado assim mesmo Traga ele nas costas Aí ele vem mais nós Acompanha aí E aí Vou mandar de novo respirando Senhora Véia E aí E aí E aí Estamos aí galerinha Final de pescaria Hoje deu fraquinho Mas deu pra dar uma divertida aqui Debra aí Levantando acampamento Dá o alô aí Debra O véi Alô véi Véi do pé quebrado Dá o like galera Comenta aí no vídeo Compartilha esse vídeo aí Um cheiro pro véi Um cheiro pro véi aí Véi na próxima é tua hein Tem que ter o véi Que é o véi que dá sorte Sem ele não tem graça não Trouxe pouco atrás galera Tem aquela coisa de pau lá ó Aquela bem ali ó Enganchei uns três anzol lá Compre um bar de tudo naquela bosta Então vai galera Valeu É embora